Música Prepare-se! Não, não é o carnaval que está chegando. Antes do carnaval, tem outro circo que vai retomar as suas atividades. É o Congresso Nacional que está de volta para a alegria de corruptos, ladrões, bandidos, para azar do Brasil e dos brasileiros. Sobre essa questão eu quero conversar com você daqui a pouco, mas antes convidá-lo a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, furarmos o cerco do algoritmo, que você comente, que você dê o joinha, que você nos acompanhe em nossas redes sociais. Claro que para nós também é extremamente importante que você, dentro do possível, contribua para a sobrevivência e a manutenção da comunicação livre. Porque quando as pessoas falam em comunicação livre, naquele livre da esquerda, era o povo que era pago com dinheiro público, que era pago com dinheiro dos sindicatos. A nossa proposta é fazer uma comunicação a partir do engajamento daqueles que são a razão de estarmos fazendo comunicação. Então, fica o convite para que você ajude a fortalecer o canal de Brasília. Vocês devem ter achado estranho esses tempos de felicidade que vivemos, principalmente a partir do dia 10 de dezembro, que foi o período que coincidiu com o começo do recesso do Parlamento Brasileiro. Em outros anos, em alguns estados, há uma convocação extraordinária. E aí os deputados estaduais, federais e senadores, quando isso acontece aqui no Congresso Nacional, recebem um extra para trabalhar. Mas, felizmente, eles ficaram apenas usufruindo as mordomias. O Rodrigo Maia, serelepe, andando de um lado para o outro com o jatinho da FAB, se vendendo como o primeiro ministro do Brasil. Mas ele tem muito mais cara de rei momo, sejamos francos. Aquela cara rechonchuda, aquele jeitão, até o jeitão dele de caminhar de rei momo. Sob o comando do Inhonho, rei momo, e do Alcolumbre, que está indo pelo mesmo caminho, o Brasil volta a ser refém da banda mais podre da política nacional, que é exatamente a banda comandada pelo Centrão. E eu volto sempre ao mesmo tema. O Centrão não é uma exclusividade da Câmara dos Deputados. O Centrão também está no Senado. E é sobre essa questão que nós temos que ficar muito atentos, porque nós estamos vendo como essas figuras perversas atuam e trabalham. No caso desse ano, vão trabalhar até julho. Por quê? Porque vai ter eleição municipal. E você vai me dizer, mas que raios que os deputados federais e senadores têm com as eleições municipais? Ora, é muito simples. Nas eleições municipais, eles, na verdade, estão elegendo aqueles que irão trabalhar para eles como cabos eleitorais em 2022. Eu creio que está na hora da gente fazer com que a eleição seja casada. Toda ela. Vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador, presidente da república. Tudo num pleito só. Porque os deputados agora vão parar de trabalhar durante todo o segundo semestre. O Congresso Nacional, para ser bem sincero, ele volta agora na primeira semana de fevereiro, trabalha até junho ou julho, e depois vai trabalhar novembro e até 10, 15 de dezembro, e depois só em 2021. Porque deputados federais e senadores, eles agora, alguns serão candidatos. E aí é outra anomalia. Eles serão candidatos a prefeito sem precisarem renunciar ao mandato de deputado federal. É um dos absurdos mais estarrecedores. Eles vão continuar deputados e, se perderem, voltam. Se ganharem, continuarão até dia 1º de janeiro, que é a data da aposta, 1º de janeiro de 2021, dos que forem eleitos em outubro. Por vezes a gente fica perplexo, a gente fica estarrecido com o que acontece no Brasil. Essa situação das eleições municipais, ela é assombrosa. Inclusive pela questão do fundo eleitoral. O que eu tenho que fazer? O que justifica que o dinheiro do meu imposto, do seu imposto, do imposto da sua empresa, que a contribuição que nós todos pagamos indiretamente através de impostos, tributos, taxas, fica ali desejando 2,7 a 3 bilhões para bancar eleições municipais? Que cada um banque do seu próprio bolso ou das pessoas que estão por perto delas. Não tem lógica você, a cada dois anos, ter essa sangria dos cofres públicos. Como também não tem cabimento a manutenção do fundo partidário, que foi constituído lá nos tempos do Castelo Branco. Mas precisa mudar. A sociedade não pode bancar o brinquedinho de uma estrutura política que é feita em cima do dinheiro público. Ora, se você quer ser candidato, banque sua candidatura. O que justifica que o dinheiro do imposto, o dinheiro sagrado do contribuinte, sirva para alimentar a indústria da corrupção eleitoral? O Congresso Nacional volta, no começo de fevereiro, com uma pauta bastante intensa por parte do governo. Nós temos aí necessidade de fazer a reforma tributária, que é a reforma tributária. Nós precisamos da reforma administrativa. Claro que não será possível tocar talvez a mais importante de todas as reformas, que é a reforma política. Porque como é que alguém vai deixar que o Fernandinho Beiramar e outros delinquentes, por exemplo, fossem convidados para escrever as leis antidroga, o Código Civil, o Código Penal? Não tem? É mais ou menos essa relação. Como é que você vai deixar nas mãos da atual classe política nacional o direito de fazer uma reforma política? Claro que eles vão perpetuar os privilégios. Claro que eles vão apenas legislar em favor deles, da classe deles. O Congresso Nacional volta, tem uma pauta pesada de interesse da sociedade. Mas tenha absoluta certeza que a turma comandada por Rodrigo Maia vai legislar de todas as formas contra o governo e contra a sociedade. Você sabe aquela história da carteirinha da UNE? Pois bem, o Rodrigo Maia fará de tudo para que aquela MP caduque. Sabe por quê? O PC do B, que é quem usufrui do dinheiro das carteirinhas de estudante, tanto em nível secundarista com a UBS, como com nível universitário com a UNE, o PC do B é fiel escudeiro aliado, amiguinho íntimo do Rodrigo Maia. É claro que o Rodrigo Maia vai trabalhar para que aquela MP caduque e a UNE e o PC do B e a UBS continuem pegando dinheiro por causa da carteirinha. Eu tentei durante os últimos 60 dias uma entrevista com o ministro Weintraub sobre essa questão, mas, infelizmente, a gente não consegue conversar com ele, porque seria importante o ministro esclarecer como ficará a questão da identidade estudantil digital caso a MP caduque no começo de março. Não foi possível fazer a entrevista, mas fica aqui a dúvida. O que será que essa turma do Congresso Nacional vai aprontar contra o Brasil? Tem muitas outras coisas sendo gestadas. E no Senado tem uma PEC aterradora, que busca tirar das mãos do presidente da República o poder de indicar o ministro do STF. Olha só o que esses caras estão aprontando. Olha só o que esses caras estão maquinando. Querem definir uma lista tríplice para ministros do STF. São coisas tão aterradoras que o parlamento brasileiro vai formando, vai gestando, que fica uma dúvida, fica uma angústia. Será que o parlamento com essa configuração é assim tão necessário mesmo para a democracia? É assustador você pensar isso, mas é algo que eu gostaria que você refletisse. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.